Meu nome é Marta Rodrigues Pereira, eu sou a administradora proprietária das lojas Ficbela Cosméticos, tenho sete anos de atuação no ramo da beleza, considerada área de transformação aqui na cidade de Imperatriz e o que me fez contratar o serviço do grupo estúdio, que foi no caso a apuração revisão tributária, que me foi apresentado a possibilidade de eu reverter em créditos impostos que poderiam ter pago de tributação, que chamam. E eu acreditei na proposta do grupo estúdio e forneci todos os dados das empresas, que na realidade foram duas, para fazer a apuração da possibilidade de reverter crédito, da gente encontrar crédito e foi satisfatório, foi dentro das minhas expectativas de tempo, de respostas, de sanar também as minhas dúvidas e já do retorno da apuração. E foi bom o trabalho, porque a gente foi satisfatório, encontramos crédito e vai ser, vai me ajudar a reverter para fluxo de caixa que todo empresário precisa e que é o correto, o que saiu da empresa retornar. E eu indico sim o trabalho do grupo estúdio e contrataria novamente, caso precisasse até em uma outra área, por eu já conhecer o trabalho deles e a gente já precisa ter uma apresentação da forma como eles trabalham, da seriedade.